Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Dicas. Hoje iremos falar tudo sobre os itens contratos. A partir da atualização 1.19 e com a chegada dos novos contratos, recebi várias perguntas dos inscritos aqui no canal. E mesmo na atualização 1.22, as dúvidas continuam frequentemente em relação a esse item para suporte. Então senta aí, fica confortável e vem comigo conhecer tudo sobre esses itens e suas diferenças. Como a maioria de vocês já sabem, antes da atualização 1.19, tínhamos apenas um contrato. Com ele, os suportes recuperavam parte da sua vida e obtia ouro sempre que ajudava o aliado a eliminar um minion, seja da jungle ou da lane. Então o uso desse item era indispensável para qualquer build suporte. Porém, na atualização 1.19 com a introdução do ouro ambiental, tivemos grandes mudanças. O Iron Guard Contract deixou de ser um item essencial para todo e qualquer build suporte. No lugar, algumas outras opções foram introduzidas no jogo na seção Outros na loja. Eles podem garantir um poder considerável logo no início da partida, ou se você sentir necessidade de um impulso de poder a qualquer hora durante o jogo. E por um preço justo, você poderá comprar esses fantásticos contratos. Lembre-se que nenhum desses contratos podem ser aprimorados em outro item, mas podem ser vendidos pela metade do preço. Agora irei explicar tudo sobre cada um desses contratos, começando pelo Iron Guard Contract. O Iron Guard agora é voltado especificamente para permitir uma saída da jungle um pouco mais preparado para o confronto, e para manter a dupla da jungle com mais saúde em caso de invasões. Apesar de não ser uma necessidade, o Iron Guard ainda é uma excelente compra inicial. Quando um aliado próximo elimina o mochi da jungle ou minion grande na lane, você e seu aliado recebem 75 de saúde e 10 de energia a cada um. Esse item custa 300 de ouro e tem alcance máximo de 14 metros. Falando de forma resumida e simplificada, esse item é a escolha certa se seu herói suporte tiver saúde baixa nos minutos iniciais. Irá garantir que você e seu jungle permaneça com saúde máxima ao sair da jungle, porém recomendo que venda esse item entre 4 a 8 minutos de jogo, pois você e seu aliado já estarão fortes o bastante para resistir aos ataques dos minions. Protect or Contrate No próprio nome desse item, já disse para que ele serve. Proteção Em um início de jogo um pouco mais defensivo, esse contrato permite que você proteja seus companheiros de equipe desde que você esteja perto o bastante para isso. Essa é uma compra ótima se você estiver esperando ataques pesados vindos da equipa adversária ou planejando confrontos logo no início da partida. Quando ativo, concede uma barreira de saúde de 120 ao herói aliado durante os próximos 2 segundos. Tem um tempo de recarga de 5 segundos, máximo de 2 cargas, 15 segundos por carga. Além disso, ele tem alcance de 8 metros e custa 300 de ouro. Falando de forma resumida e simplificada, quando ativado, esse item irá enviar uma proteção para seu aliado, semelhante ao escudo de saúde do Reflex Block, porém não irá proteger contra efeitos negativos, apenas contra danos reais. Esse item é indicado quando sua equipe tiver um herói fraco no início do jogo e a equipa adversária possui um herói forte de início. Essa barreira só é efetiva no início do jogo, então recomendo que venda esse item entre 4 a 8 minutos de jogo. Entre os contratos, o que mais gerou dúvidas foi o Dragon Blood Contract. E é sobre ele que finalmente iremos falar. Esse contrato permite que você seja mais agressivo no início da partida e possibilita dominar o jogo desde o início. Contudo, essa vantagem inicial decai muito rápido. Ter um tempo de recarga razoavelmente longo e dano fixo é uma ótima ferramenta para emboscadas calculadas e uma forte ofensiva no início do jogo. Mas também é um ótimo item para ser vendido na metade do jogo. Quando ativo, depois de um curto atraso, os inimigos próximos são marcados durante 3 segundos. O próximo ataque básico de um aliado irá consumir a marca, retardando o inimigo em 30% durante 2 segundos e provocando 100 de dano bônus de cristal. 10 segundos tempo de recarga, 2 cargas no máximo, 25 segundos por carga. Ele tem um alcance de 4 metros. O valor de compra é de 300 de ouro. Falando de forma resumida e simplificada, esse contrato permite pressionar de forma surpreendente no início do jogo e funciona muito bem com jangos agressivos no início da partida. Exemplo, Krochka. Porém, só é efetivo nos momentos iniciais do jogo, então recomendo que venda esse item entre 4 a 8 minutos de partida. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, mas se restou mais alguma ou tem dúvida em relação a item, herói ou qualquer coisa relacionada ao Venglore, por favor, comente aqui embaixo e eu responderei assim que possível. Se sua pergunta for um pouco mais complexa, irei responder em um vídeo especial, beleza? Antes que você feche esse vídeo, eu peço que clique aqui embaixo no joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos que jogam Venglore no grupo do WhatsApp e Facebook. Isso é algo muito importante para mim e me incentiva a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal, com informações e conteúdos de qualidade. Você ainda não é inscrito no canal? O que está esperando? Clique aqui embaixo no botão inscrever-se e se torne Venglorioso você também. Aqui no canal temos vídeos todos os dias, sempre meio dia e meia. Ative as notificações do seu celular clicando no sininho aqui ao lado do botão inscrever-se para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então é isso, jovens Vengloriosos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!